Amigo, mesmo estudando o Brasil 100 anos, parece que não dá pra entender tudo, realmente tudo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Russinha, que estuda português. E ultimamente, já, 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 eu voltei de Santa Catarina, do Bluminão. Por quê? Porque eu fui pra Oktoberfest. Hum, foi legal. E todos os vídeos dessa viagem sobre cidade Bluminão e sobre Oktoberfest diretamente, é claro, ele já está no canal, espero que vocês já aproveitaram, se não, os links na descrição, aproveita. Foi muito interessante, engraçado, muita coisa, não vou falar nada mais. E essa viagem pra Santa Catarina me fez pensar e se surpreender sobre a quantidade dos dissidentes alemães no Brasil. É claro, eu sei que o Brasil é formado por diferentes dissidentes dos diferentes países, mas eu já pensei que eles se misturaram e, tipo, tudo junto, não ficou, não. E tô chegando pra Santa Catarina e na cidade de Bluminão passam as pessoas que ainda falam alemã entre si. E eles são bem alemães, sabe? Os bigotes estão aqui, e a cerveja está aqui, e outros símbolos. Por isso eu botei no gol, qual outras dissidentes tem no Brasil? Porque eu sabia que tem, não, italianos, espanholos, portugueses, franceses, alemães. A lá, durante a festa do Oktober, festei no country, as pessoas da República Checa, que na verdade já são brasileiros, porque moram aqui. E eu até quase falei pra eles, ué, o que você está fazendo aqui? Ah, eles são já brasileiros? Então existe 25 etnias com mais dissidentes no Brasil. Bora descobrir quais. Então, eu pensei que tem alguns, 5 grupos étnicos no Brasil, mas não sou professora. Agora vou ser. Grupos étnicos com mais dissidentes no Brasil, quais são? Irlandeses? 655 dissidentes da Irlanda. Não sabia que tem irlandeses? E tem famosa senhora irlandeses? Talvez agora vai ter vários brasileiros que não conheço. Não conheço também. Cynthia Dicker. Jennifer O'Neill. Se vocês conhecem, as pessoas falam nos comentários. Estado com mais dissidentes. Irlandeses. Putz, eles se separaram. Siparação dos irlandeses. Croatas? Vocês têm croatas? 75 mil croatas no Brasil. Putz. E tem famosas croatas. Quais croatas são famosas? Vladimir Herzog. Herzog. Zeldzko Loparek. Estados com mais dissidentes. São São Paulo. Praticamente, todo mundo ficou aqui. Falou aqui só porque eu moro em São Paulo. Mudei para o Brasil 4 anos atrás. Já já vou celebrar 4 anos. Moro em São Paulo. Se você está caído de praquedas. Olha a informação. Proatos paulistanos. É uma coisa nova, né? Para mim. Hungaros. 80 mil hungaros. Nossa, eu nem sabia que tem no Brasil. Deve ter gulhach, então, em alguns lugares. Roberta Justus. É famoso? Kassia Kiss. E onde eles moram? Também em São Paulo? Também em São Paulo e em Rio de Janeiro. Agora vai ser difícil. Lituanos. Vai ser difícil adivinhar os estados pela mapa. Lituanos. Amigos do Balcãs. Brasileiros famosos com acidente lituana. Malena Rizkevich. Tiago Liferd. Rita Lizauskas. Rita Lizauskas. Eu não conheço ninguém. Putz. Que é um momento desconfortável. Rio Grande do Sul. Paraná. E Santa Catarina. Armênios. Armênios. Meus irmãos do Cáucaso. Felipe Cartelian. Ho, ho, ho. Olha a gostosão. Arazi. Balabania. Balabania. E onde eles moram? Putz. Eles moram onde querem. Se espalharam. Austrai. Austríacos. Austríacos. É não tão fácil ler porque é claro que em russo tudo isso é diferente. Tipo, pessoas da Hungria. Vengre. Pessoas da Austriá. Em russo é... Austríci. Em português é um pouco diferente. E eu nunca li antes. Então, é pra mim de novo. Você... Peraí. Você conseguiu ver isso? Alguém está tentando entrar no nosso vídeo. Hello, my name is Olga. A little Russian that studies Portuguese. Ué, o que está acontecendo? Não está entendendo nada? Calma aí, eu vou te explicar. O Cambly me escolheu para testar e mostrar para vocês um super lançamento nessa Black Friday. As aulas em grupo. Sim, isso mesmo. Agora, o Cambly, essa plataforma de ensino em inglês online que eu gosto tanto, está oferecendo as aulas em grupo também. Você pode estudar com professores nativos em inglês em grupo, como as pessoas de todos os lugares do mundo. Legal, né? Dá uma olhadinha em como foi uma das minhas aulas. My name is Jessica. People call me Jessie. Even in Portuguese, people call me Jessie. Jessie has become my nickname. My name is Olga. But in my native language, we pronounce it like Olga. Because I'm from Russia, but actually I'm living in Brazil. I'm also content creator about how it's peculiar to be Russian in Brazil. How it's special and different from anything. E para dar aquela forcinha para você, quem quer estudar o inglês no jeito divertido e prático, o Cambly está oferecendo 60% de desconto nessa Black Friday. O gerente ficou louco! É só clicar no link na descrição do vídeo e ter acesso às planas a partir de R$59,00 por mês. É o menor preço que o Cambly já ofereceu. Menos de R$2,00 por dia para poder falar inglês e realizar os seus planos para trabalho ou para as viagens. Agora aproveita, porque o tempo é limitado, clique no link na descrição e escolha o seu plano. Quem sabe a gente não se encontra em uma aula em grupo, né? Então, e austríacos? Tem 100 mil austríacos por um secundinho. Eu nunca encontrei ninguém pessoalmente, mas tem Elizabeth Gass Goffman. Maria Beatriz Ciedl. Não sei se ele anda certo. Leopoldina, ao final! Leopoldina, por enquanto, primeiro dissidente que eu reconheci nesse vídeo. É Paraná, Santa Catarina, São Paulo e mais alguma coisa. Da Romênia tem galera. E tem bastante. É interessante que é... Tipo, eu fui lá agora no Poliminal e concentração... Não conheço. Concentração dos animais grande num lugar só. Também não conheço. Oh, essa mulher eu vi! Não sei, micos ao vivo na TV brasileira. Ela participou bem legal. E olha, eles também moram aqui no Sul. Interessante que é... Chineses? Nos chineses, acho que eu podia adivinhar que tem. Mas não podia adivinhar que tem tanto. Não tem uma concentração, por exemplo, dos austríacos. Ou tem? Felipe Wu? William Wu? Desculpa, desculpa. Eu não consigo ler, Rita, também Wu. Eles são família. Eles devem morar em São Paulo. E no Nordeste? Muitos chineses no Nordeste... RUSSOS! Tem famosos russos? Fala, joga. RUSSI FUTBOL NA BANJI. Caraca, f***. Tem chineses no Nordeste? Se você está no Nordeste e está assistindo esse vídeo, você tem algum amigo chinês? Putsa, eu fui no Nordeste, né? No Lagos, Pernambuco, Bahia. E eu não lembro chineses. Tipo, não encontrei literalmente zero. RUSSOS. Quantos RUSSOS? Ah, talvez aqueles RUSSOS... Aqueles RUSSOS que chegaram da Impéria Russa. Talvez. RAKEL DOG... MAX KABLUKOV. Esse sobrenome é RUSSO. Ele não triunha, não? DANIEL VINITSKOVSKY. Esse mais polonês, mais parecido. Eu não conheço esses famosos RUSSOS. E estamos em São Paulo. Por que não tem nesse vídeo a minha foto? São Paulo, Paraná e esse estado que está abraçando o Distrito Federal do Brasil. Eu não vou usar o Google para parecer super esperta agora nesse vídeo. Vou dizer a verdade que eu não sei. Talvez deve ser Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiânia naquele lado. Mas talvez Mato Grosso, Mato Grosso do Sul é... Talvez é Goiânia. Se eu não é Goiânia, desculpa. Ainda não sou especialista da geografia. Mas se é Goiânia, deixa o like. Deixa o like de qualquer jeito porque eu tentei, mas é o melhor. Viu? Checos! Ah, exatamente por que a gente está gravando esse vídeo agora. Putz, que medo. Milhão, checos. Checos são maravilhosos. Culinaria, muah. Juselina Kubitschek. Kubitschek, eu conheço. Ela é presidente, né? Johanna Dobirienier. Helga Kimishuk. Nemishuk. Ah, Helga é quase Olga, né? E também estamos no Sul. Só algumas foram para o Nordeste, né? Suíços. Esses nomes são até mais difíceis do que nomes brasileiros, que às vezes não consigo ler. Ricardo Buenhaf. Deve ser São Paulo e Minas Gerais. Não. Errei com Minas. São Paulo, Rio e aqueles. Indígenas. Os indígenas devem ser... Brasileiros? Brasileiros! Brasileiros, brasileiros! Originalzinhos. Siane Moreira. Oh, oh, oh. Mulher lindão. Cáquique. Eu não consigo, desculpa. Eu tô tentando, tô tentando. Eles ocuparam as territórias com melhor ecologia, né? No Brasil. Com o melhor ar mais limpo. Ingleses. Não dá para faltar ingleses. Eu pensei que a gente já passou o irlandês. Virginia Cavendish. Giovanna Evbank. Fernanda Young. Eu não conheço ninguém. Eu conheço Leopoldina e Kubitschek. E o ler do... Do TV. Do Zmicu, salvo no TV brasileiro. Holandeses. Deve me estar no Alambra. No, nordeste. Oh, bem bastante holandeses. Onde eu moro em holandeses? Vocês têm amigos holandeses? Marcelo Van Hatten. Seu amigo? Pedro Malta tem até duas fotos. Mandou. David Nilliman. Trabalha em azul? Daniel Sanders. Adjuto. Gente. É muita gente. Eu não sei. Se vocês assistem agora... E... Oh, ucranianos! Deve ter um milhão. É muita galera. É muita galera. E quais são os famosos? Eliana Michae... Michae Lichen. Rafael Sobis. Pelos nomes nunca dá para entender que tem conexão com o Ucrânia. Slicarenka. Slicarenka ainda sim. Ainda é sobrenome ucraniano. Como é meu, né? Slicarenka, Kovalenka. E todo mundo na Paraná. Polonesas. Polonesas tem muita. Quando eu fui para Paraná, Curitiba, e comi toda essa comida polonesa. Alemã. De novo, alemã. Tipo, tem muitos dissidentes. Mas... Alguns dissidentes que de verdade tem muita, muita, muita... Preservada a sua cultura, culinaria, restaurantes e isso. E mais... Na minha cabeça chega italianos, alemães. E quem mais? Talvez é isso. Os poloneses também, na verdade. Mas já... Plachowski, cadê a roupa? Ksivikis. Angelica Rinata, sora. Já, por exemplo, quando eu fui na Curitiba procurando o restaurante ucraniano, já não foi tão fácil. Tem, mas não tão popular. Como foi os restaurantes poloneses, por exemplo. Olhe mais. Lá. Dois milhões de dissidentes da França. Devem ser em Recife. Recife tem fama de... Alberto Santos Dumont. Burlet. Carlos Burlet. Kawar. Marcelo Ad... Não tô brincando de verdade sobre nomes difíceis. Esses nomes também. Então alguns... Então vou errar. Desculpa. Desculpa. E ninguém no Nordeste. Não pode ser verdade. Deveria ter alguém lá. Não? Japoneses chegaram chegando. Tem até monumento pra emagreção japonesa. Em Santos? Tenho ele, Suzuki. Juliana e Maí. Sabrina Sato. Eles são sempre tão estilosos. Arrumados. Paula Nagamura. Ksivikis. Deve ter São Paulo. Por culpa da liberdade. São Paulo. Mato Grosso. Do Sul. Sírios. Comida. Da Síria. Restaurante tem muita. Eu sempre falo da comida. Mas não. Tô com fome agora. Só que a comida no Brasil é boa, né? Romeo. Eu tava pensando que você é Romeo da Itália. Mas você é Romeo da Síria. E se espalharam também. Agora é ali mais. Deve ter 5 mil. Eu adivinhei. 5 milhões. Só que mil milhões pra mim é quase a mesma coisa. Gisele Bundfen. Eu não sei como ler o nome dela certo. Boogman. Boogman. Hickman. Fiorella. Essas pessoas muito famosas no Brasil. Talvez. Sim. Só que eu tô viajando no Mayonese. Não conheço, gente. Licença. Libaneses. Também chega na cabeça lembranças. Associação com comida. Libanesa. Que é em São Paulo. Tem muito. Ai, ai. Geraldo Alcmin. Al Alcmin. Daniela Sara Ruba. Fernando Haddad. Talvez. Quem já visitou São Paulo vai me entender que é. É em cidade pra comer. Se é, talvez, tem muitas cidades no Brasil pra ver. O São Paulo é pra comer. Ué, eu estou em fogo hoje. Espanholas. Dias. Dias sedentes. Las espanholas. Não falo. Não hablo espanhol. Eu não sei nem como imitar. E vem São Golo. Ou finalmente a gente tem algo de animais. Ah, esse cara também acho que na TV eu vi uma vez. Nossa, por enquanto, minha seleção dos dissidentes no Brasil é muito interessante. Ô, africanos. Tem que ter muito, 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 né? Que é claro. Você acha que você tá longe? Famosa pra brasileiros. Maju Coutinho. Nossa, também parece que eu vi ele. Bele, claro. Finalmente, gringos conhecem alguém. Gloria Maria. Não lembro. Não sei. Lázaro Ramos. Não sei. Vocês conhecem todos? Eu me sinto minha perdida. Italiano. Italiano. A gente não podia não ter italianos nessa lista. É verdade? Monche das milhões de dissidentes italianos. Em curto prazo. Daniela Giusti. Carolina Trentini. Gosta minha imitação? Re... Reunaldo. Desculpa. Grazie Massaferra. Não tem mais. Deve ter mais. Horror. Vocês olharam normalmente. Eu até não vou poder dizer todos os assustados. É portugueses. Acho que com minha experiência, menos... Muitas, muitas pessoas. Menos quem eu encontrei dissidente, se encontro na dia a dia, é de portugueses. Oh, essa é a atriz maravilhosa. Fernanda Montanegro. Sim. Lilia Cabral, nunca conheço. Mas Fernanda? Fátima. Ah, isso também. Mulher da TV. Paola Vera. Ingrid. E mais frequente eu encontro dissidentes italianos, japoneses, alemães. Gigantes pela própria natureza e pela quantidade das pessoas dos diferentes países. Eu sinto que alguém que me está assistindo esse vídeo agora não ainda se inscreveu no canal. Está assistindo meus vídeos assim, sem se inscrever? Por que você está tão tímido? Não fica lá na entrada. Entra, entra já completamente. Clica naquele botão se inscrever. Deixa likezinho para esse vídeo. Escreva o comentário. Não sei, gostaria tanto de visitar o Norte para encontrar dissidentes indígenas. Seria tão legal, né? Outros costumes, outra comida, outro tudo, outro mundo. Abraço, gente. Até o próximo vídeo. Escolha entre esses dois que eu preparei aqui para você. Eles são ótimos. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.